Galera, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês aqui, bem interessante, tá? Que vocês estavam reclamando da taxinha do AliExpress, estavam reclamando, não sei o que lá. Vocês reclamaram que Bolsonaro também ia taxar, tem um monte de reclamação, tá todo mundo brabo agora, porque o imposto de 20% é 44%, o imposto de 60% é 92%, e eu já cantei a pedra. Muito em breve, o imposto do AliExpress vai ser de 117%, tá? Só que nós temos agora um grandissíssimo problema, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre qual é a profissão do futuro, né? Alguns de vocês aí, orangotangos consanguíneos, acham que a profissão do futuro é programador, é webdesigner, webmaster, é programador Java, né? É programador em cobol ou algo do tipo, né? Cara, é médico, é veterinário, é motorista de Uber? Não. Eu já falei pra vocês que a profissão do futuro vai ser sacoleiro, sim. O slogan do Lula é o Brasil voltou e o Brasil vai voltar à década de 80, início da década de 90, né? Lá atrás, pra muitos de vocês que não tinham nem saído do saco do pai de vocês, né? Lá atrás era uma época muito difícil, porque não existia essa parada de você ir num shopping e ter uma loja de videogame. Isso não existia na década de 90, né? Nós tínhamos um protecionismo muito grande e a única maneira de você conseguir um jogo de Super Nintendo, um jogo de Dynavisa, um jogo de algum clone ali de Nintendinho, era você pedindo pra algum sacoleiro buscar pra você no Paraguai, tá? E eu já falei pra vocês, a profissão do futuro vai ser buscar coisas lá no Paraguai, né? E final de semana pegar um busão, voltar com alguns videogames, voltar com algumas coisas e revender aqui no Brasil pra ter um pouco de lucro, né? Como era na década de 80 e início da década de 90 aqui dentro do Brasil, né, cara? E só que nós temos um problema. Nós temos um problema. Sim, sim, nós temos mais um problema, cara. E olha qual que é este problema. Presidente da Fiesp, Paraguai e turistas causam mais danos do que a Xen. Potencial de importação legal via viagens internacionais e que não pagam tributos é de 180 bilhões por ano, afirma a firma presidente da Fiesp. Então, olha que legal, né? Nós temos aqui, nós temos agora aqui, né? Antes nós tínhamos o problema de que era o AliExpress, era a Shen, era a Shopee que estavam destruindo a indústria nacional. E, cara, novamente, essas desculpas, elas são muito interessantes, né? Porque quem estava destruindo a indústria nacional, quem estava quebrando as empresas, era a Shen, a Shopee e o AliExpress. Agora, tem a taxação em todas essas empresas, o governo está arrecadando bilhões e bilhões de reais todos os anos. E as lojas continuam quebrando. Mas agora, André, a gente precisa achar um novo inimigo. Qual que é o novo inimigo, né? Isso é natural do ser humano, galera. Toda tragédia que acontece, nós corremos achar quem é o culpado. Você foi demitido, quem é o culpado? Você quer saber quem é o culpado, irmão. É o teu patrão? É o governo? Quem que é? Entendeu? Geralmente o pessoal nem pensa no governo, né? É sempre só o patrão, né? E agora, nós estamos tendo, né, já que foi taxado a Shen, a Shopee e o AliExpress, mas isso não é o bastante. As empresas continuam quebrando, as empresas continuam tendo dificuldades dentro do Brasil. Nós estamos, pessoal, nós batemos todos os recordes de empresas solicitando fechamento na história do Brasil. Nunca teve, eu lembro que teve um pico, a gente até fez um vídeo aqui no canal, um pico durante a pandemia. Ali, logo depois que era fecha, fecha tudo, a gente, a economia a gente vê depois, teve um pico gigantesco de solicitações ali de, como é que é o nome? Quando a empresa fale, né? Teve ali um recorde histórico de empresas falindo, né, cara? E agora a gente conseguiu bater mais esse recorde, cara. Nós temos mais um recorde novamente batido aí de empresas que entraram com pedido de falência em 2024, mais do que na época da pandemia. É, recuperação judicial. Esse é o nome bonito pra quebrei, né, devo, não nego, pá quando puder, não é mesmo? E agora nós temos o quê? Qual que é o próximo? Qual que vai ser a próxima barreira? Qual vai ser a próxima barreira que vai entrar? Ah, peraí, essa galera que tá indo no Paraguai comprar coisa pra revender no Brasil? Nananadonte, né, não pode, né, cara? Então, cara, aguardem essa notícia do dia 30 do sete aqui, já do final do mês passado, tá? E, cara, aguardem que eu, mas eu tenho certeza absoluta, eu entrego a minha alma pro demônio! Beuzebú, Bafomé, sei lá quem mais, cara, eu entrego pro demônio! Esses filhos da puta vão criar alguma regulamentação do Paraguai ou algo do tipo, vão proibir as pessoas de viajar pros Estados Unidos e voltar com alguma coisinha na mala, a não ser que tu seja funcionário público, né, o político, aí vai poder, né, cara? Mas escrevam isso, tá? Agora o Paraguai e os turistas causam mais danos do que a Xenha e a Xopi. Tá, mas vem cá! Se o Paraguai e os turistas eram um problema maior, por que que eles não resolveram o problema maior primeiro? Para pra pensar, para pra pensar, para pra pensar, tu recebe, tu é um médico e tu recebe uma pessoa que recebeu um tiro no peito, né, um tiro no peito ou um arranhão na perna. Qual que você vai tratar primeiro? Você vai tratar o problema maior primeiro! E não, ah não, vamos, peraí, peraí, vamos passar uma pomada aqui, meter um curativo aqui na perna, depois a gente vê essa facada aí, esses tiros que tu levou no tórax, tá ligado? Não, a gente resolve primeiro o problema maior, depois vai resolvendo os problemas menorzinhos, sacou qual é que era? Mas a gente precisa ter uma desculpa, agora sim, nós tínhamos uma desculpa que ficou durante um ano se arrastando durante o governo, que era a taxação da muamba digital, né, o camelódromo virtual, né, nós tínhamos, esse era o problema. Sanaram o problema, taxaram, prejudicaram, tiraram o ganha-pão de dezenas de milhares de pessoas do Brasil, coisas que eu fui contra, mesmo tendo uma loja, eu fui contra essa taxação, eu sou contra essa taxação há anos, desde lá atrás, quando falaram que o Bolsonaro ia taxar, eu fiz vídeo falando, sou contra essa merda, ajuda a minha empresa, ajuda a minha empresa, e eu sou contra essa porcaria. Fiz vídeos no canal falando sobre isso, né, mas agora, resolveu aquele problema? Resolveu, agora nós temos um outro. E agora, quando taxar o Paraguai, ou fechar a fronteira pra não trazer mais coisa de lá, quando diminuir a taxa das pessoas... Cara, galera, vocês sabem por que que os grandes youtubers gostam de viajar pros Estados Unidos, né? Vocês sabem por que, né? Porque eles podem viajar pra lá e voltar com o MacBook no colo, voltar com o iPhone. Vocês viram como é que a Receita resolveu esse problema? Vocês sabiam que, antes, olha o que acontecia, né? Eu ganho dinheiro aqui, meu dinheiro fica no banco lá nos Estados Unidos, né? Eu pego um avião daqui, vou pra lá, em vez de pagar 27,5% de imposto, eu pego um avião, vou pros Estados Unidos, compro uma câmera digital de 2, 3 mil dólares, um MacBook Air, um iPhone e venho pra cá, né? Então, o dinheiro da passagem, eu paguei 2, 3 mil pra fazer essa viagem, eu economizo dinheiro, venho pro Brasil e posso revender esses produtos aqui, entendeu? E pegar o dinheiro e não pagar nada de imposto, né? Você sabe como que o governo resolveu o problema disso? Se você vai agora pros Estados Unidos e você volta com o iPhone na mão, esse iPhone tem que ter maior o prazo de instalação dele do que o prazo que você for pros Estados Unidos. Se você for pros Estados Unidos semana passada e voltou, ele tem que ter no mínimo 30 dias de instalação esse teu iPhone. Ele tem que estar ativo há pelo menos 30 dias. Esse teu MacBook, ele tem que ter instalado, ser ligado, configurado a primeira vez por mais de 30 dias, pelo menos, né? Então, tem empresas nos Estados Unidos hoje que tu compra o iPhone, deixa lá, eles ligam, configura o teu iPhone por mais de 30 dias, quando tu chega lá, tu pega o telefone usado por 30 dias e quando tu chega aqui na receita, não. É meu, olha só, eu já tive ele há 40 dias atrás. E eu estava nos Estados Unidos semana passada. Galera, não adianta. Galera, não adianta. Não adianta. O que nós temos que pensar nisso aqui é que o Paraguai é coisa de pobre. Paraguai é coisa de sacoleira, é coisa de pobre. Moambéria é coisa de pobre. Agora, buscar coisa de turismo internacional, eu vejo que eles não vão mudar nada, porque eles são as príncipes... Você já viu um político usando Android, irmão? Você já viu um político usando Android, irmão? Eu já vi candidato a político usando Android. Mas eu nunca vi alguém que ganhou uma eleição usando Android, cara. Todos eles usam o iPhone. É que é mais seguro. Grande abraço. Até mais.